Essa não é a primeira vez que um acidente como esse acontece nesse trecho. De acordo com a polícia, são pelo menos três a cada fim de semana. O tio do motorista conta que o sobrinho reclamava constantemente do trajeto, mesmo já estando acostumado com o percurso. Ele deu pra mim dirigindo, aí como insisti muito pra ele levar o carro e me deixar, ele aceitou eu subir correndo e levar o carro. O veículo foi rastreado e a polícia efetuou a prisão em flagrante. O que foi que levou você a pegar um carro dos Correios? Foi porque eu quis pegar e pô, eu peguei e pô. Para a polícia, esta adolescente de 14 anos e este taxista, identificado como José Carlos de Souza de 42, fazem parte de uma quadrilha de assaltantes. O palco de mais uma história de violência foi o Conjunto Parque Industrial. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde, Natal, boa tarde. Rio Grande do Norte está entrando no ar mais um Patrulha da Cidade ao vivo para todo o Estado. A gente começa com as imagens de um afogamento. Um afogamento de um jovem. Olha aí o cidadão. E aí a família reclama de que o corpo de bombeiros faltou equipamento, faltou um monte de coisas. Esse cidadão morreu e, claro, que a família queria apenas que o bombeiro resgatasse. Mas aí alegou, segundo a família, que o bombeiro alegou. É muita dificuldade para que pudesse entrar dentro dessa lagoa. E depois tiveram que voltar para pegar um outro equipamento. A gente vai trazer essa matéria completa daqui a pouquinho dentro do nosso Patrulha da Cidade, que está apenas começando. Quando você vai ver essa lagoa ali, perto de, como é que chama ali? Perto de Nisa, de Macaíba, como é o nome da lagoa? O nome da lagoa, rapaz. Vem aqui, vem, vem, como diz mamãe, vem, vem aqui, está na ponta da língua. Mas não saiu. Eu esqueci o nome da lagoa que o Rogério Fernandes me falou. Olha, o bombeiro chega até a cair ali, um dos bombeiros, o primeiro bombeiro, está de camisa amarela, calça, calção vermelho, para tentar resgatar o corpo do cidadão, mas pelo menos não tinha conseguido. A gente vai trazer daqui a pouquinho essa matéria completa. Daqui a pouquinho, que agora a gente começa o programa trazendo que uma adolescente foi apreendida. Ontem, acusada de furtar com mais dois comparsas, uma loja de roupas. O taxista também foi preso, suspeito de ajudar na fuga. No ar. Para a polícia, este adolescente de 14 anos e este taxista, identificado como José Carlos de Souza, de 42, fazem parte de uma quadrilha de assaltantes que age na capital do estado há muito tempo. Os dois foram surpreendidos na tarde desta terça-feira, no bairro do Alecrim, na avenida Bernardo Vieira, após uma loja de confecções ser alvo de um assalto. A garota e dois outros abases que conseguiram fugir, entraram na loja, anunciaram o crime e na fuga acabaram dando de cara com a polícia. O que foi que aconteceu na loja? Vocês surtaram produtos? Aconteceu que eu peguei as coisas, pronto, botou no saco e pronto, só foi isso. O taxista parecia sereno no início da entrevista, mas depois acabou deixando todos perceberem que ele tem culpa no cartório. É comum as pessoas me ligarem, independente de eu conhecer ou não. Eu estava no Amarante, eu já disse isso em uma outra reportagem, e eu trabalho à noite, então durante o dia eu costumo descansar. Mas se algum cliente liga para mim solicitando uma viagem, independente de quem seja, eu atendo. E recebi essa ligação que tinha que pegar essa jovem, ali na linha do trem, no meu filho. Então como eu estava no sentido Zona Norte Natal, parei do lado de cá e vi a moça com o saco. Atravessei e tentei ajudá-la a trazer para cá. Ele já tinha cumprido cadeia, outra hora, né? Aí, paralelamente a isso aí, ele foi pegue também com pertence, que a vítima reconheceu roupas, algumas peças das roupas que foram subtraídas pelos adolescentes. Apesar da negativa do taxista José Carlos, a polícia acredita que ele já participou de outras atividades criminosas parecidas com a desta noite. Dando o cavalo para criminosos, ou seja, fuga para assaltantes. Além de ser autuado por roubo, o homem que estava neste carro aqui também será preso por causa de um detalhe. Dentro dos veículos, policiais da certa delegacia de polícia encontraram cocaína. Não sou usuário de drogas, não sou comerciante de drogas, mas em 2007 eu participei de um assalto nesse sentido de dar o cavalo. E foram exatamente os mesmos policiais da Sétima, daquela época, que por coincidência, uma triste coincidência, iam passando na hora. Essa droga que foi encontrada, o senhor acha que foi colocada no seu carro? Não é sua? Eu não vi, eu não vi. Eu não tenho como afirmar se está dentro do meu carro ou fora, mas eu não vi a droga. Você é inocente? Eu não tenho droga, eu não trabalho com isso, eu não mexo com essa mercadoria, eu não sou usuário e a droga não era minha. Eu só não tenho... Eu não tenho como provar nada. Eu não sei de nada. Eu não tenho como dizer A ou B, é ou não é de quem é. Isso aí eu não tenho como... Agora a justiça dizer. Exatamente. Está complicada a sua situação, Zé Carlos. Eu não fico com pena de você, não. Porque o camarada... Ah, dá uma chance para o cara. A chance que a teve quando era taxista e deu o cavalo. Ou seja, participou como motorista de outro assalto. Você mesmo confessou aí, em 2007. Em 2007 para cá, você não chegou a pagar o que devia. Porque a justiça no Brasil é desse jeito mesmo. Agora a questão, fica muito difícil de você dizer que não sabe de quem é, não sabe quem foi, quem colocou. Não é sua, você não é usuário, você não é comerciante de droga. Quem comercializa droga é traficante. Não existe comerciante de droga, existe traficante. Essa é a realidade. Agora, você foi pego com essa menor, ela acostumada a praticar furtos em lojas, praticar assalto. E você junto com ela, fica difícil, como você mesmo falou, difícil de dizer, difícil de dizer que o negócio aí é seu ou que você está livre. Está complicado. Não dá para botar papinha na boca do neguinho nem na boca de ninguém. Essa é a realidade. Parabéns aos policiais da 7ª DP. Dois homens foram surpreendidos e presos após um assalto no centro da cidade. Eles quase foram lixados pela população. No ar. O homem, ainda não identificado, tinha acabado de assaltar uma mulher e fugir no carro dela, quando a polícia conseguiu interceptar o veículo na Avenida Prudente de Moraes, no Barro Vermelho. Outro assaltante conseguiu fugir. O senhor, o motorista da viatura, parou, ficou na frente da viatura e disse, rapaz, foi roubado agora. Aí eu saí de perseguição, ele estava no sinal parado, aí eu saí de perseguição dele. Por sorte nossa, que o sinal aqui estava fechado. Eu acionei, mandei ele desligar o carro e descer do carro, e ele, um saiu correndo e eu segurei o outro. Populares se juntaram no local e foram contidos pela polícia quando quiseram agredir o homem. A gente está se revoltando com essas coisas que estão acontecendo, né? Os políticos não dão condições para a polícia trabalhar. A população está fazendo por onde? É, a população tem condições, ou seja, a mão no pé do ouvido. Como disse aquelas vadias de ontem, pau na caveira, né? Pau no lombo, pau na caveira. É como? Faca na caveira e pau no gato, homem. Pau no gato, homem. Pau no gato, é pau no gato, pau no gato, pau na caveira, assim. Pau na caveira quer dizer que é no bop, não é o bop que chama de caveira? Faca na caveira? Aí o que é que aquelas vagabundas queriam dizer com isso, então? Faca na caveira, quer dizer que vai pegar, vai... Se reagir é faca na caveira. É ameaça sobre polícia, não é isso não? Hein? Então a população... Bota ele de novo, bota ele de novo, bota ele de novo. Tem tempo, Reginaldo, bota ele de novo aí. Bota aí. A população diz, a polícia não tem condições, nós temos. Pegue peia, pegue pau, pegue cacete. Bota de novo aí, bota de novo aí pra ver aí a sonora aí do que o caba diz aí. Ou o último cara, diz aí. Diz aí, diz aí, coloca aí, coloca no ar, coloca no ar, coloca no ar. Coloca aí no ar, coloca no ar. Pessoal não tá mais... Penta se revoltando com essas coisas que estão acontecendo, né? Os políticos não dão condições pra polícia trabalhar. A população tá fazendo por onde? Tá fazendo por onde, ou seja, pegue peia. E não adianta dizer que a gente tá incitando a violência, de forma alguma. Eu só tô dizendo que é pra meter peia. Não tô incitando. É que a população não aguenta, hein? Pegue cacete. Um operário de uma obra em construção em Nova Parnamirim despincou de uma altura de oito metros enquanto trabalhava. Esse é o segundo em dois dias no ar. O trabalhador, que não teve o nome revelado, caiu da cobertura do prédio na Avenida Bel Cabral. Uma altura de oito metros. Ele foi socorrido pelo SAMU consciente e com fraturas. Para vizinhos, acidentes como este eram esperados nas obras do futuro centro comercial. Eu vi até aí tudo, eles fazendo isso. Então eu disse, rapaz, um dia vai acontecer um acidente, né? E aconteceu. E aconteceu. O rapaz tava nessa cobertura, foi nesse serviço aí, e ele se apegou de lá de cima, né? Caiu lá de cima. Sem cinto de segurança, sem nada. Enquanto o operário era socorrido, nós flagramos outro trabalhador sem equipamentos de segurança. Ó, atenção, quem é que faz aí? Quem é que faz a fiscalização? Hein? É, embargar a obra. Trabalhar sem equipamento de segurança, manda embargar essa obra. Essa é lá. É, sim. É. Acabar. Ontem nós mostramos aqui, que lá no Moinho Potiguar, isso, Moinho Potiguar, ali na Ribeira, dois trabalhadores também despeicaram a sorte, eu até parabenizei, que eles estavam com cinto de segurança. Mas o elevadorzinho que ele estava lá, a Riou, a Riou, o Andaime, a Riou. O Andaime, né, Gi? O Andaime, que a gente quer Andaime e sua evento. Andaime, Andaime. É. A Riou. E os caras ficaram presos pelo sítio de segurança. Aí, Nova Parnamirim, bota aí de novo, só o finalzinho aí. Nova Parnamirim, os caras, Nabel Cabral, estão trabalhando porque precisam. Todo mundo precisa trabalhar, cara. Todo mundo precisa. O problema é que o cara não tem equipamento de segurança nenhum. Nenhum. E, por sorte, o cara não morreu ontem, a altura de oito metros. Presta atenção aí. Olha, bota só a imagem do cara trabalhando agora, no finalzinho. A imagem do cara trabalhando. Coloca aí, Clem, coloca a Xuxa aí. Coloca aí para o povo ver aí que... Isso aí é negligência e irresponsabilidade da empresa. Não é do funcionário, não. Olha aí. Olha aí. Não tem equipamento de segurança nenhuma. 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 Brincadeira, negócio desse. Os caras brincam com a vida do cidadão de bem. Brinca, brinca. Um caminhão que transportava água mineral na RN. Como é? Sim. Tá, agora. Já, mostrar um pouquinho. Vamos lá, então. Então, bora. Alto do Rodrigues, alto do Rodrigues. Um banco foi estourado, um caixa eletrônico. Olha aí. Alto do Rodrigues. 20 homens invadiram a cidade. Cerca de 20 homens invadiram a cidade e explodiram o caixa eletrônico. Qual é o banco? Banco do Brasil? Banco do Brasil, de alto do Rodrigues. Olha aí. Olha aí. Daqui a pouquinho, Fabiano Moraes. Major Fernandes vai entrar por telefone conosco. Major Fernandes. Olha o pessoal. Rapaz, é brincadeira. Ano de campanha política vai aumentando. É! É! É. Ano de campanha política aumenta, assalta Correios e arrombamento da caixa eletrônica. Sabia disso, Guimarães? É incrível, mas é verdade. Seria coincidência? Eu diria que não. Eu diria que não. Agora que a galera bota a patorá em ano de campanha política com arrombamento da caixa eletrônica e assalta Correio, você anote o que eu estou dizendo a partir de hoje. Assalta Correio para você contar aqui. Até a campanha política, você vai dizer quantos vão ser assaltados. Bota na cabeça isso. Eu não estou mentindo, não. Olha, um caminhão que transportava água mineral na RN 313 em Parnamirim. Capou toda a tarde de ontem. Uma pessoa morreu. No ar. Buracos na pista e uma curva perigosa. A combinação fez com que Leon Farias de Lemos, de 22 anos, perdesse o controle do caminhão que transportava cerca de 400 garrafões de água mineral na RN 313 em Parnamirim. A namorada do jovem também estava no veículo. Ela não resistiu e morreu na hora. Essa não é a primeira vez que um acidente como esse acontece nesse trecho. De acordo com a polícia, são pelo menos três a cada fim de semana. O tio do motorista conta que o sobrinho reclamava constantemente do trajeto, mesmo já estando acostumado com o percurso. Todo dia me reclamava. Tio, está perigoso demais, cheio de buracos. E como vocês estão vendo ali, a prova está ali, né? O buraco. Esses mesmos buracos nós reclamávamos aqui, reclamamos muitas vezes, da RN, que eu não me lembro o nome. Eu não me lembro o nome da estrada que liga ali, Copab, o Cajupiranga. Eu não me lembro o nome daquela pista, daquela RN. E de tanto a gente reclamar, até que enfim o DER conseguiu fazer um recapeamento. Ficou uma maravilha. Uma maravilha. Compensação essa daí está ficando do mesmo jeito. Então, atenção, DER, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O motorista do caminhão, Leon Farias de Lemos, foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Deoclésio Marques, em Panamirim. O áudio clínico dele é estável. Agora eu quero trazer um recado legal para você. Eu vou falar de desconto, eu vou falar carnaval já acabou, carnaval já acabou, liquidação tem todo dia, preço baixo, mas hoje é festa no Narciso. É festa todo dia, hoje é mais ainda porque é aniversário dele. Está completando hoje 48 anos, meu amigo Charlie, carequinha. Alô, Charlie, boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Olha só, hoje a Narciso não foi ontem, foi diferente, mas hoje também vai ser igual ontem. Olha só, essa toalha de banho aqui, olha só, toalha de banho infantil, diversas cores, de R$19,99, mas continua hoje R$9,99, toalha de banho aqui, olha, diversas cores para você aproveitar. Vai na Narciso, estou esperando você lá, viu? E também jarra aqui, olha, jarra para você botar aquele suquinho maravilhoso para você tomar à tarde ou pela manhã, eu sei quem escolhe. Olha só, de R$9,99 mais hoje R$5,99, jarra para você aproveitar aí. E também aqui, olha aqui, lindas xícaras na promoção, hoje R$1,99, as xícaras na promoção, R$1,99 na Narciso, vai, estou esperando você lá. E também esse lençol aqui, foi sucesso ontem e continua hoje também, é o lençol gigante, olha, aqui, para a cama boxe hoje. Olha, Ciro aqui, por favor, Ciro. Olha, gigante lençol aqui, estampa linda para você aproveitar. Hoje, olha só, de R$29,99 mais hoje você vai encontrar no Narciso a R$19,99 para você aproveitar. E também uma novidade aqui, eu vou somente na Narciso do Alecrim, você compra e ganha um chip da Vivo, inteiramente graças, somente na Narciso do Alecrim. Vai, estou esperando você lá. E esse aqui, olha, pensou cama mesmo, pensou Narciso, mais barato e possível. É com você, Ciro. Valeu, parabéns, Charlie, 48 anos de idade, não é todo dia que nós fazemos, não. Já andei em abril, eu faço também, 48, eu fico da mesma idade que você. No Alecrim está o doido do Charles e o doido, a doida da Maria Isabel, lá no nosso shopping da Raíssa e a outra menina. Lá na Rio Branco, a doida da Fabiana, no Mossoró, o doido do Pedro, cama, mesa, banho, preço baixo, fiado e um prazo a perder em vista, só no Narciso, em São Bais. Uma Kombi dos Correios foi tomada de ação. A polícia agiu rápido e prendeu um bandido no ar. O carro de entrega dos Correios estava no bairro Golandim, em São Gonçalo do Amarante, quando o motorista, que trabalha na empresa há 28 anos, foi abordado e entregou o veículo. Pedeu para mim dirigindo, aí como eu insisti muito para ele levar o carro e me deixar, ele aceitou eu subir correndo e levar o carro. Francisco Eudes da Costa, de 35 anos, bateu em uma calçada no bairro Jardim Lola, em São Gonçalo do Amarante. O veículo foi rastreado e a polícia efetuou a prisão em flagrante. Me desloquei até o local e nas proximidades foi localizado o veículo, que tinha colidido em uma calçada e o suposto acusado tentando se evadir. O que a gente vê aqui é que o acusado não teve tempo de mexer nas encomendas ou abri-las. Mas o veículo está bem danificado, a gente vê aqui na lateral muitos arranhões, o que significa que o acusado no estado em que está drogado poderia ter provocado graves acidentes. Você quer se defender? Quer falar alguma coisa? Não, não quero falar nada. Nada. Como foi que levou você a pegar um carro dos Correios? Foi porque eu quis pegar e pronto, peguei e pronto, pronto. E agora você está pronto para... Para quê? Para respeitar o que tem? Oi? Para respeitar o que? O que eu estou devendo? É. Então pronto, vou para o carro. Eu acho que depois do assalto as abelhas pegaram o rosto dele e ficou enxado. Meu irmão, o cara está muito doido. Meu irmão, aí maconha com bosta de burro seca e mais um bocado de cor misturada e... Para quê? Por que eu quis de pronto, meu irmão? Eu vou explicar o quê? O quê? Meu irmão, os olhos do cara, ele pegou um enxame de abelha. Mostra aí o cara de novo aí, respondendo a Sangarópolis aí. Mostra aí. Muito doido, meu irmão. Defender? Quer falar alguma coisa? Não, não quero falar nada. Nada. Como foi que levou você a pegar um carro dos Correios? Foi porque eu quis pegar e pronto, peguei e pronto. Meu irmão, os caras não estão fumando maconha, os caras estão comendo, doido. Meu irmão, o zóio do cara chega e estava assim, olha. Olha, o zóio do cara está assim, olha. Meu irmão, muito doido. Meu irmão, que onda, doido. Meu irmão, muito lombrado, cara. Lombrado. Como é que o cara ia dirigir desse jeito, meu irmão? Nesse estado. Hein? Como é que é dirigir nesse estado? Parabéns, o sargento, é tenente, sargento Heronso. É? Heronso aí, do BP Choque. Sargento, né, Heronso? Do BP Choque, toda a equipe que conseguiu capturar esse doido, meu irmão. Olha, deixa eu dar um recado especial para você. Deixa eu falar de make-up, né? Você que cansou de perder os cabelos, que nem meu amigo Zezus, Aurine, fotógrafo. Queda de cabelos, cabelos fracos e quebradiços, não se resolve com xampus, loções ou cremes. Queda de cabelos, cabelos fracos, quebradiços, você resolve com emecap ré. Emecap ré é uma cápsula que você toma e que age na raiz do problema. Ou seja, no bulbo capilar, com apenas uma cápsula ao dia de emecap ré, você combate a queda de cabelo, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento. A inovadora fórmula de emecap ré ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida. Comece agora a tomar emecap ré. Pouco tempo você vai notar a diferença. Emecap ré é indicado na prevenção e no combate à queda de cabelos para homens e mulheres. Comprove, tenha cabelos fortes e saudáveis com emecap ré. Comprove, emecap ré tem garantia e qualidade. Dive com Farma. Eu vou beber um avinto no bolo, no ponto do bolo. Volta dois minutos, o bicho vai pegar, hein? Comprando Natalcap em títulos de capitalização, você concorre a prêmios e cede 100% do direito de resgate do título à Federação Potiguari Tênis. E nesse domingo no Natalcap, a felicidade é em triplo. Com dois HB20 Comfort Plus mais 25 mil. Isso mesmo. Domingo tem dois HB20 Comfort Plus Flex mais 25 mil só no quarto sorteio. E mais. Honda Fan mais mil reais. Honda Fan mais sete mil e quinhentos. Honda Fan mais onze mil reais. E rodadas de seiscentos e sessenta e sete e treze. Quer ganhar? Compre já! Foi uma peleja muito grande, né? Porque não tinha onde pra me acordar de cinco horas da manhã. Fazia o café deles. Quando chovia, eles iam descalços. Com chinelinho nos pés. Pra quando chegar lá, lavar os pés e calçar os sapatinhos. Tinha muita esperança, né? De ter ônibus. E graças a Deus tem. Eu fico muito feliz quando eu vejo a onda do ônibus. Porque eu corro e eu vejo o ônibus, né? Aí eu fico muito feliz. Eu tenho essa fé em Deus que um dia eu vou ver. Os meninos, doutor, outros médicos. É a nova vida. Dona Maria da Conceição é mais uma mãe que sonha com um futuro melhor para seus filhos. Jovens que saíram de dentro de casa direto para a sala de aula. Por meio dos mais de 500 ônibus escolares entregues pelo governo do estado. Hoje, Dona Maria falou do quanto a vida deles melhorou. Dona Maria sabe bem o que diz. Se ela falou, tá falado. Vai reunir amigos e convidados pra assistir os Jogos da Copa com estofado desse jeito? Nós temos a solução. Eu deixo o seu estofado novo de novo. Totalmente personalizado. Link agora. 3223-6671. Pessoalmente irei em sua casa fazer o seu orçamento. Divida tudo em 10 vezes. Gilmóveis, reformadora de estofado. Na quarta verde do favorito é sim. Muitas frutas e verduras para encher o seu carrinho de saúde. Tomate, 1,48 quilo. Mamão formosa, 89 centavos o quilo. Cebola, 1,98 quilo. Macaxeira, 99 centavos o quilo. Melancia, 89 centavos o quilo. Frango congelado ferreira, 3,99 quilo. Participe da programação do seu estilo de vida favorito na loja Ponta Negra. É do seu jeito. Olha, deixa eu falar de saúde para você. Deixa eu falar agora. Deixa eu falar. Olha, você sabia que o corpo humano não é capaz de produzir ômega 3, não é verdade? Por isso estamos aqui para lhe apresentar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma te protege das doenças cardiovasculares, previne processos inflamatórios, diminui o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, traz benefícios para o sistema imunológico e ainda ajuda a melhorar a concentração e a memorização. São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. E a Divicon Pharma, você já sabe, né? Pode confiar. Não é só isso, não. O ômega 3 da Divicon Pharma tem um melhor custo-benefício no mercado. Na compra de um pote com 100 cápsulas, você ganha mais 50. Na compra de um pote com 50 cápsulas, você ganha mais 25. Agora você já sabe. Ômega 3 só da Divicon Pharma. No próximo bloco, não. O que é que tem pra nós? Deixa eu falar de assalto aqui na tal região. É doido tudo agora, né, Martinho? É? Agora, Torudem. Ora se eu sei. Ora se eu não sabe, eu vou saber. Ora, 3 adolescentes foram apreendidos em Palameirinha, acusaram de roubo de motos no ar. As marcas são de uma ação impensada. A faxineira reagiu ao assalto, foi derrubada e só entregou a moto quando viu a arma. Fiquei no chão, ele levantou e me deu a bolsa, me deu a bolsa, e eu puxava a bolsa e ele puxava a bolsa, só quando ele viu que vinha pessoas correndo me ajudar a pé, 3 rapazes, aí eles correram na moto. Usando da mesma violência, a moto dessa outra vítima foi tomada de assalto. Eu lembrei do que passou desde o momento que aconteceu, que eu nem durmo desde lá, pela forma que eles chegaram e pela frieza que eles agiram. Simplesmente, chegou com tudo, pra cima de mim e do meu irmão, apontando a arma e ameaçando, como se fosse matar a gente. As motos foram encontradas em duas casas, que serviam como lugares para desmanche, em passagem de areia e em Rosa dos Ventos, em Parnamirim. Por lá, foram encontrados 3 adolescentes, que foram apreendidos e trazidos para a segunda DP. Na casa dos jovens de 16 e 17 anos, a polícia militar apreendeu ainda celulares, chaves, relógios, cachimbo e crack. Eles confessaram os assaltos. Comida, faltou tudo em casa, a gente tem que roubar mesmo. A gente estava precisando. Tem que estar precisando. Não fazer o que? Ninguém quer dar emprego. Ninguém quer dar emprego. O meu irmão também, do mesmo jeito. Ninguém quer dar emprego, então... Tem que roubar mesmo. Já fui assaltado também e sei que não é bom. O que você faz? Eu não pratico isso, não. Você foi trazido para cá, para cá. Você foi trazido para cá hoje... Ó! Três menores de idade e cada um mais vagabundo do que o outro. Aí se eu for roubar porque eu estava precisando. Aí meu irmão também está precisando muito. Que papai não dá nada, mamãe não dá nada. E o povo não dá emprego. Vai vender picolé caseiro, caicói, filha das costas oucas. Vai vender din-din. Vai vender bolo. Vai vender flanela nos cruzamentos. Vai vender fruta. Mas não quer trabalho. Quer emprego. E emprego você não está qualificado, não. Porque ninguém quer bandido trabalhando. Na sua empresa é a realidade. Nasceram e se tornaram vagabundos. 16 anos de idade. Três bandidas. E que vai roubar porque precisa. Que conversa é essa? Você rouba porque sabe, igual aquelas vadias de ontem. Porque sabe que são menor de idade. E daqui para amanhã estão em casa de novo. Que não dá nada. Mas estão preparados. Esse ano tem eleição. Vocês vão votar. Escolher o presidente da república. Governador. Senador. Federal. Estadual. Vocês estão aptos para votar. Estão aptos. Mas não estão prontos para serem presos. Eu acho bonito demais esse negócio que o nosso país tem. Acho arretado. Arretado. A proteção para um bocado de vagabundo de 16 anos de idade. Eu vou ficar calado. Seu Joaquim. Vai no Bom Pastor. Um abraço. Deixa eu falar. Para quem quer comprar com qualidade e preço baixo. Eu vou falar da verão. Do verão. Rei demais. Do verão. Rei demais. Nós estamos no verão até quando, hein? Faz um ano que eu falo no verão. Nunca tem outono, primavera. É só verão. 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 Brincadeira. Para juntar a torcida na Festa da Economia, Luciana Filgueira comemora as ofertas da Rei demais nessa quarta da moeda. Já está chegando a hora, meu vizinho, minha vizinha. E para você entrar no clima, o bom vizinho, bom de bola, já está cheio de novinhada e preços mais para você. Você ainda pode pagar tudo em até três vezes sem juros no cartão Rei demais. Perca tempo, não. Corra para o abraço com os precinhos nessa quarta da moeda. Presta atenção. Café que mimo, 250 gramas, 2,85. Detergente líquido em limpol, 500 ml, 1,15. Creme dental, even, 90 gramas, só 1,25. Papel higiênico, dane, dane, 1,10. Amaciante de roupa, urca, 3,15. Quarta da moeda na Rei demais. Você na torcida da Economia. Martins está perguntando. Papel higiênico é para quê? Para optar na sua cabeça, infeliz. Olha, continuando a falar dos assaltos em Natal e região metropolitana, uma mulher relatou os momentos de medo que passou ao chegar em casa e sendo agredida e roubada no parque industrial. É aquela menina, Sérgio, é não, é a vítima das meninas, não. É outro. Até hoje não veio nenhum direito humano aqui me dar uma assistência psicológica. Eu vivo assim, com medo, chorando. Eu fico dentro de casa, eu choro. A senhora lembra da cena violenta que a senhora sofreu? Demais. Ainda vai levar muito tempo para esta mulher superar o trauma vivido por ela há 20 dias. O medo de sair de casa, a voz e as mãos trêmulas e a sensação constante de pânico são resultados de um ataque violento praticado por uma dupla disposta a transformar a vida da dona de casa em um verdadeiro pesadelo. O palco de mais uma história de violência foi o Conjunto Parque Industrial, em Panamirim. O assalto aconteceu no início da noite do dia 21 de fevereiro. A vítima estava caminhando em direção à residência onde mora, aqui na rua, aeroporto Cruzeiro do Sul, quando foi surpreendida por dois homens em uma moto. Eles se aproximaram e anunciaram o assalto e, como se não bastasse, ainda socaram o roxo da mulher, ela caiu exatamente aqui, neste ponto. Os moradores do Parque Industrial estão assustados com a ação desses criminosos que já vitimaram dezenas de pessoas. Ele parou a moto na minha frente. Eu não tive nem como recuar. Ele puxou a bolsa no que enganchou nas compras. Ele me bateu, me bateu forte. O soco que ele bateu na senhora, atingiu na sua boca? Assinou-se na minha boca, no meu rosto. Eu fiquei deformada. Quando eu cheguei no hospital, o médico disse, ele nunca tinha visto uma coisa daquela. A mulher preferiu não ter o rosto mostrado. Ela afirma que no dia do fato, foi salva por uma colega e que acionou a polícia e o SAMU, mas não teve resposta. Os vizinhos, as pessoas que me socorreram, ligaram para a polícia. O que informaram foi que não tinha viatura, estava sem gasolina. Aconselharam ligar para o CIOSP. Ligaram para o CIOSP e disseram que não tinha como mandar uma viatura. Ligaram para a SAMU, inclusive foi uma senhora que é advogada, que ligou para a SAMU, se identificou, não chegou nenhuma viatura até a SAMU. Quem mora aqui, vive em um clima constante de medo. A segurança aqui está precária, né? Eu sou estudante, estudo, venho para casa à noite e tenho até medo de vir para casa. Meu esposo, às vezes minha irmã, meu filho vai para a parada me pegar, porque aqui a gente não tem segurança. Para a vítima, basta agora cobrar a responsabilidade do Estado e fazer uma pergunta. Cadê a justiça da gente? Cadê o psicólogo que até hoje não veio, não tenho nenhuma assistência, não tive nenhuma assistência. Nem com o delegado na delegacia de Parnamirim, eu falei, eu falei com um agente. Passei todos os dados para ele. Estou aqui esperando. Até agora nenhuma resposta? Nenhuma resposta. É, mas se o seu marido tivesse matado o vagabundo, aí estava toda a imprensa estampando aí e criticando a senhora. E os direitos humanos, que só a coita vagabundo, essa é a realidade, teria ido na sua casa. Bota na sua cabeça isso, que direitos humanos, vagabundo, desumano, essa é a realidade. O barco industrial, mora major, capitão, tenente, oficial, oficial, piscina do oficial e a base da polícia é fechada. Você tira por aí. Um bairro, um conjunto onde moram oficiais mais oficiais da polícia militar. Não tem uma viatura? Não tem uma viatura? Aí você imagine como é que está a população daquele bairro lá. É Natal todinho, não é só Panamirim. Não é só Panamirim, não é só o Parque Industrial. É o Monte Castelo. É o Monte Castelo. É onde você pensar. Agora a cidadã está aí. Levou um murro na boca, a boca deformou. A ambulância do SAMU não apareceu, porque quando a gente liga para o SAMU, só falta pedir exame de feze para que possa liberar o SAMU. Só falta pedir exame de feze. A polícia se não ia porque não tinha viatura? Não tem não, porque muitas vezes a polícia, a viatura da polícia não tem combustível por aí. Ou está levando um comerciante para casa, dentro do carro. O que está acontecendo em alguns pontos de Natal do Estado? Sabiam disso? Que tem viatura que está levando o dono de comércio dentro do carro da polícia para deixar em casa. Sabiam disso? Ou vocês querem que eu mostre aqui as imagens? Hein? Que já está filmado por celular. Você quer que eu mostre aqui as imagens? Então se liguem. Defendo muito a polícia, defendo. Agora se liguem. Se liguem. Porque quando eu pegar, quando eu cismar de mostrar aqui imagem por celular, de viatura policial pegando, ficando no comércio, até fechar a padaria, farmácia, o diabo a quatro, e pega o dono do comércio, bota dentro da viatura e vai deixar em casa. Se liguem. Eu concordo começar a mostrar aqui, não vão ficar com raiva de mim, não. Viu? Se liguem. A nossa produção falou com o comandante do policiamento de Parma Mirim, Major Welto, que está substituindo o coronel Jair Júnior, que está de férias. Ele informou que diariamente estão sendo realizadas barreiras itinerantes de fiscalização na cidade. Além disso, as viaturas realizam rondas ostensivas nos bairros e são deslocadas para atender ocorrências. quando tem viatura, né? Quando tem. Nesse caso, não teve. Em outros casos, não tem. Brincadeira um negócio desse. Deixa eu falar mais sério ainda. Deixa eu falar aqui da Maremança. Vou falar mais sério agora. Para quem gosta de economizar, muita atenção para essa notícia. Jogão, pede promoção. E para entrar no clima junto com a torcida brasileira, muitas ofertas incríveis já estão esperando por você na Maremança. E tem mais. Você ainda pode levar tudo em até 48 vezes no crediário. Mais fácil do Brasil. Não perca tempo. Na Maremança, os preços baixos já entraram em campo. Vai logo aproveitar. TV LED, 32 polegadas. Toshiba, R$ 899,00 ou R$ 89,90 por mês. Refrigeradores, a partir de R$ 649,00 ou R$ 67,90 por mês. Fogão, quatro bocas, só R$ 239,00 ou R$ 25,90 por mês. Jogão, pede promoção. Pede preço baixo na Maremança. Aproveita as ofertas para marcar um golaço de economia. Maremança é de casa da gente, é da torcida brasileira. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Uma escola foi arrombada no final de semana, provavelmente, especificamente no sábado. Olha aí. A escola Valfredo Gugel em Candelária. Olha aí o cara chutrando a porta para arrombar. Já é uma das salas que ele arrombou, pelo menos umas quatro salas. Vai num canto, vai no outro. Aí deve ter também fumado um craque, uma pedra de craque, cigarro de maconha, alguma coisa no sentido. Eu não sei por que diabos esses caras inventam de invadir colégios, invadir escolas, invadir postos de saúde. Invadir postos. Olha, olha, olha ele com medo. Ah, se tivesse um vigiei com um cacete para dar no pé do vidro dele. Um cacetete no pé do vidro dele. Olha, que bom. Daqui a pouquinho eu trago essa matéria. Aconteceu no Colégio Valfredo Gugel aqui em Natal em Candelária. Daqui a pouquinho. Agora nós vamos para onde, Gigi? Vamos prosseguir, vamos prosseguir, prosseguir. Daqui a pouquinho. Vamos prosseguir. Juliana Comércio. A melhor opção para você. As melhores máquinas e suprimentos. Copiadora Brother. Guilhotina semi-industrial manual. Prensa térmica. Perfuradora de vários modelos. Plastificadoras de vários tamanhos. Prensa para caneca. Suprimentos para plastificação. Encadernação, material tone, tintas e cartucho. Temos materiais de escritório e informática. Ligue agora e faça o seu pedido. Juliana Comércio. Avenida Coronel Estevam, Alegrim. Fone 3201-8888. Olá, boa tarde. Entrega. O Rose, faltou meu quarto. Brilux. Limpeza para toda a família. Tá limpo? É Brilux. Preço baixo. Preço menor ainda. Casa e construção. Pistola elétrica Fruits, 209. Não, tá menor ainda. Só 199. Climatizador de ar e o gin. Viu o preço? Só 359. 5 peças, já sabe, né? Tá menor ainda. Só 44,90. Casa e construção. Iga Pó e Nova Natal. Você sabia que a cada duas horas uma média de dois veículos são roubados aqui na tal? Você não quer ser a próxima vítima? Proteja seu patrimônio com a Satélite K, uma empresa especializada em rastreamento que atua em todo o país. Já pensou na tranquilidade de ter seu veículo rastreado por um equipamento com tecnologia israelense? É tecnologia de guerra mesmo. Esse o Papinha garante. Monitoramento 24 horas. Nossa empresa conta com apoio tático. Eu garanto a recuperação com agilidade e segurança. Ligue agora. Atenção, mulheres! Terá início nesta sexta-feira, dia 14 de março, o curso de flores emborrachadas. Seja uma profissional e aprenda a fazer lindos arranjos. Cursos e inscrições em Cearamirim, no Centro Esportivo e Cultural, em Macaíba, na Casa da Cultura. Em São Gonçalo, no Auto Esporte Clube, em Currais Novos, no SEAC. Em Santa Cruz, na Casa da Cultura. E em João Câmara, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Turmas pela manhã, tarde e noite. Inscrições, R$ 2,00. Material do curso, R$ 10,00. Duração, seis dias. Promoção, Suflores do Paraná. O carinho que nos une também nos faz mais fortes. A Pivida é do Brasil. Segunda maior operadora de saúde brasileira. Gigante para cuidar dos brasileiros. E forte para fazer bonito pela nossa saúde. Sinta esse orgulho em cada cuidado. A Pivida. Do Brasil para brasileiros. Pensou em economia, pensou em variedade, passa lá na LigueZap. LigueZap, seu supermercado com preço de atacado. LigueZap. É promoção e preço baixo de verdade, passa lá na LigueZap. É promoção e preço baixo de verdade, passa lá na LigueZap. LigueZap, seu supermercado com preço de atacado. Natal, Parnamirim, Caipó. Para o UNP, quem se destaca é o único. Por isso, vem aí o vestibular Top RN, que vai premiar os melhores colocados com bolsas de até 100%. Isso mesmo. Você pode fazer um dos cursos da graduação presencial, GEX ou EAD e ganhar uma bolsa de até 100% da mensalidade. As inscrições são gratuitas. Faça a sua até 26 de março pelo site. Ou ligue, estude na UNP ainda neste semestre. Com vestibular Top RN, UNP. Vagas limitadas. Prova 30 de março. Baixa preço, atacadão dos eletros. Venha correndo pra não perder essa. Rompeiro, seis portas e corrediças metálicas de 609. Baixa preço. Para 459. Cama box solteiro com auxiliar de 529 por apenas 399 a vista. Funções com o menor preço do Brasil. A partir de 249 a vista do Flex Continental Inox, 458 litros. De 1999. Boixa preço. Para 1499. Anarcarão dos eletros. Vamos mostrar agora as imagens da escola que foi arrombada no final de semana. No sábado. Isso no Valfredo Gugel. Olha aí o vagabundo entrou. O vagabundo, cadê o vagabundo? Lá vem o vagabundo. Aí dando por uma porta, chutando a porca pra arrombar uma das portas. Não conseguiu. Ele vai pra outro canto sozinho. Isso 10 horas da manhã. 10 horas e 3 minutos do sábado passado. Ali em plena candelária. Completamente abandonado também pelas autoridades. Essa ali é um bairro que sofre muito com insegurança. Olha lá, vem. Devagarinho. Isso aí é a cozinha ou é a cantina? O que é? É a cantina. É a porta que ele arrombou. Conseguiu arrombar. Olha aí. Olha. Olha. Vem sorrateiramente. Olhando. Olha esse cara. Marrapa. E ele tá com... Mas que diabé é isso? A marmota dele, olha. Morrendo de fome. É o diabo da maconha que dá fome. Né, né, Luiz da Torre? É. É o diabo da maconha que dá fome. Olha. Olha, ele vai, olha. Os caras arrombam... Os caras arrombam a colégio, bicho. Olha, vai colocando. Não sabe nem o que vai colar. O pacote de açúcar. Olha. Vai comer açúcar com maconha. Olha. Aí vai lá bem devagarinho. Se tivesse um vigia aí com um pedaço de cacete na mão. Dava só no joelho dele, né? No joelho. Vai abrir a geladeira, olha. Se abaixando. Olha a marmota. É a marmota. É a marmota. É a marmota. Olha. Abre uma geladeira, abre outra. Olha. Olha a marmota. Inclusive a geladeira está toda enferrujada em cima, viu? Olha. A geladeira, cuidado, para não dar o teto. O robô não sabe nem o que é. Quer roubar, meu irmão. Ele não sabe nem o que danado tem dentro do saco, mas ele vai roubar para não dar a viagem perdida. Vamos para outro canto. Ele vai para outro canto. Dez. Já. Dois minutos já que ele está. Dois minutos que ele está dentro do colégio. Dois minutos. Ele vai voltar. Ele vai voltar para ir. Ele vai voltar para ir para o mesmo canto. ainda. Presta atenção. Presta atenção, camarada. Olha fora. Fumou um cigarro do demônio. Ficou agora muito doido. É. É a cozinha. Não é a cantina. É a cozinha. É a cozinha do colégio. Aí deixa ele voltar. Volta, infeliz. Lá vem. Olha. Já vem mais tranquilo agora. Agora, olha. Já vem. Percebeu que não tem câmara. Depois é que ele vai perceber. Agora vai tentar abrir o quê? O armário. O armário. Geladeira de novo. Agora o congelador. Congelador tem o quê? Nenhum dindim. Não tem um dindim. Vai para outro canto já. Cinco minutos depois. Onde é que ele vai agora? Ó. Ele vai arrancar a câmera. E dá para ver na hora que ele vai arrancar a câmera. Dá para ver uma cicatriz no braço direito. Está indo embora. Está indo embora, mas ele vai arrancar a câmera. Ele quer arrancar a câmera. Se você ver alguém que esteja comprando a câmera de segurança por aí, denuncie. Vai ser preso por estelionato. Um bocado de vagabundo roubando a câmera para vender. Ó a mão na parede. Ó a mão. Aí, cadê? Cadê a cicatriz? Ó a cicatriz. Ó a cicatriz. Peraí. Aí não deu para ver. Arrancou a câmera. Arrancou a câmera. Mas coloca de novo só o braço dele. Tem como colocar o braço dele para ver a cicatriz. O que é que é? Vê se consegue frisar para ver o que danado cicatriza. Eu achei que fosse uma queimadura. É uma queimadura cicatrizada. Uma queimadura no braço dele. Mas pode ser também aí o corpo de hemodiálise, viu? Parece também aqui gente que faz hemodiálise. Mas eu não acredito. Que esse infeliz faça hemodiálise e vai roubar. Eu não acredito, não. Eu não acredito. Se você conhece esse cara com essa queimadura no braço direito, esse camarada, mostra ele bem rapidinho. Mostra bem rapidinho. Só ele. Esse não. Esse aí você reconhece. Sou eu. Mostra o outro. O cara lá. O ladrão. Sou eu não. Mostra lá assim ele de frente para ver se você reconhece. Até pela camisa. Esse é um infeliz que passa uma semana com a mesma roupa. Preste atenção. É um infeliz que passa uma semana com a mesma roupa. A mesma camisa listrada. Olha o tamanhão dele. Olha o tamanhão dele. Então não tem como você fazer isso aí. Não tem como você não saber quem é. Se for um vizinho seu. Ah, vai ver também que é um cara morador de rua. Mas dá para reconhecer. Porque é a mesma camisa. Olha aí. É a mesma camisa sempre. Deixa eu ver aí. Olha aí. Olha aí o calção. Olha a camisa. Quem conhece vai já ver dizer quem é o cara. Já vai dizer quem é. Se você souber link para cá. 4009-6638. 4009-6638 para dizer quem é este infeliz das costas rucas. Deixa eu falar da BR-Moto para você agora. Deixa eu falar da BR-Moto para você. Deixa eu falar da BR-Moto. Olha essa Bróis aqui. Veja como essa moto é linda. Não é verdade? É a Honda que o Ender em Casquer. 150 Bróis S tem partida elétrica. Moto de estilo para você marcar presença. A BR-Moto preparou um plano especial na Bróis 150. Atenção. Entrada de R$ 999. Parcela de R$ 373 mensais. De graça, de graça. De graça, de graça. Eu vou repetir. Entrada foi reduzida para R$ 999. É o preço Super Bróis com a moto já emplacada. Se você comprar sua Bróis 150 na BR-Moto, você vai ganhar uma camisa. Adivinha que camisa é essa? Não, não é do Papinha, não. Não tem nada de camisa do Papinha. Ele quer saber mesmo, cara? Então ligue, ligue na BR-Moto agora e descubra. Só posso te dar uma dica. A camisa é uma amarelinha oficial. É uma amarelinha oficial. Qualquer brasileiro vai querer ter essa camisa. Eu mesmo vou garantir a minha para comemorar. Em junho, plano Super Bróis é na BR-Moto. Há últimos dias da Funka S com tablet. Sucesso absoluto. Ligue, reserve a sua antes que a promoção acabe. Ligue. Não dá para eu subir, não. Eu sou muito pequenininho. 3, 2, 7, 2 mil. Saiba mais, BR-Moto, a ronda certa para você. Eu sou muito pequenininho para subir nessa moto. Essa moto é para quem tem um metro e... É para um moquinho, é negro fuleiro. Não sou um negro fuleiro desse, dizendo que a moto é para um homem. Olha, o corpo de um homem foi encontrado na manhã de hoje na barragem de Tabatinga. Não é lagoa, é barragem de Tabatinga e Macaíba. Você vê agora no ar. Marcondes Alves de Oliveira tinha 37 anos. Foi encontrado hoje pela manhã na barragem de Tabatinga e Macaíba. O seu corpo estava em adiantado estado de decomposição. Os bombeiros tiveram que ir ao local para resgatá-lo. As buscas começaram na segunda-feira, quando Marcondes desapareceu na barragem, por volta das 4 horas da tarde. Hoje, a vítima teve que ser puxada por uma corda e retirada para as margens, para perícia e remoção do ITEP. Um dos irmãos, Márcio de Oliveira, estava revoltado. Disse que os bombeiros não tinham estrutura e isso só aumentou o sofrimento da família. Na hora que eu mandei ele fazer a busca aqui, que ali ele não encontrou, aqui rapidinho, ele disse que estava acabando o oxigênio. Meu amigo, se você vem fazer um resgate, você tem que ter todo o equipamento. Mas em pela metade, e aí? Depois do desabafo, a emoção forte de ter que reconhecer o corpo do irmão. Que história é essa que nós estamos vivendo? Sim? A situação é muito difícil, ele é bastante nervoso. Não tem estado desse aqui, não tem de jeito nenhum, não tem condições, não tem. Qual o procedimento agora? O procedimento agora vai ser encaminhado para o ITEP e vai ser feito o exame de corpo delito, cadaverto, e em seguida ser liberado para sepultamento. E toda a praxe aqui, a Polícia Civil já liberou para que o ITEP tomasse providência? Já liberou agora o problema com o ITEP e com a oficina familiar. Porque como o corpo está em estado avançado de decomposição, seria bom que fosse liberado do ITEP, direto para sepultamento. Entendeu? Agora, como eu fui informado aqui, como ele sofria de epilepsia, entendeu? Acreditamos que tenha dado uma crise nele dentro da água e automaticamente ele afundou, entendeu? E desapareceu. Por esse motivo demorou, mas ele apareceu porque só veio emergir, eu acho que acredito, na madrugada de hoje. Ó, as pessoas geralmente que têm epilepsia, a família tem que ter um cuidado maior. Eu me lembro que lá em Mossoró, duas pessoas que têm epilepsia e eu reclamei muito na televisão. Um é um gari, 1,90m de altura, ele tem epilepsia direto e anda de bicicleta. Duas vezes ele já deu ataque andando de bicicleta, um pouco não morreu da queda. E o outro é um camarada que faz pequenos furtos em supermercado, que anda numa scooterzinha na moto daquela. Duas vezes também já deu na moto, então não pode. Não pode. Esse povo tem que ter um cuidado redobrado. Agora, em relação ao corpo de bombeiro, aí a assessoria, de acordo com o corpo de bombeiro, assessoria, assessoria e comunicação, eles reconhecem o limite da instituição quanto ao efetivo. Há 40 homens trabalhando no litoral do Estado, sendo 10 habilitados para mergulho, ficando um de plantão. Os bombeiros afirmam, ainda que só receberam o comunicado do afogamento na terça-feira, às 10 horas e 43 minutos da manhã. E chegaram no local às 11h37, onde fizeram buscas, mas com a área muito extensa e perigosa, foram paralisadas com relação à falta de oxigênio. O corpo de bombeiro desconhece esse fato. Ó, eu vou falar também sobre o fato do equipamento. Isso, também, eu acho uma falha. Me perdoe, eu acho uma falha, tá? Eu acho uma falha. Como assim? Se o camarada morre afogado e se liga para o corpo de bombeiro, no mínimo o corpo de bombeiro tem que levar já um mergulhador, são 10 homens entre 40, 10 homens, e levar o tubo de oxigênio. Eu acho que isso já tem que ir na primeira viagem. Isso é imprescindível. Aconteceu isso com o Chico da Graça, empresário de Mossoró, caiu com seu carro dentro do rio, morreu afogado porque o bombeiro foi, eu estava lá, eu estava filmando, eu que estava filmando e fazendo reportagem. O corpo bombeiro chegou, mergulhou, mas os caras não tinham equipamento, voltaram. Depois de meia hora, foram na sede para pegar o tubo de oxigênio para que pudesse o cara mergulhar. Por que que não já levam junto? Me diga aí. Não custa fazer isso. Um afogamento, leve o equipamento completo, independente, se não precisar usar, tudo bem. Mas leve o equipamento completo, eu acho mais viável. Do que chegar lá, não deu, não, vamos buscar, vamos buscar uma ova, leve tudo. Tem como levar. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui do loteamento jardim botânico. Eu não estou dando um cacete com o corpo bombeiro não, viu? Eu tenho um bocado de amigo lá, colega, eu estou só falando que deveria levar esse equipamento. Estou falando um mau corpo bombeiro não. A falta de estrutura tem, mas esse equipamento lá existe. Estão, são dez mergulhadores, leve um, tem plantão. Deixa eu falar agora com quem quer morar bem, viva a natureza, em família, em vício, no loteamento jardim botânico. São 13 hectares de área verde, parcelas a partir de R$ 264 por mês. Lotos com drenagem, água, energia, meio fio, acesso, ruas pavimentadas. O loteamento jardim botânico fica na BR-406, perto do novo aeroporto, área de maior expansão urbana da cidade. Plantão de vendas no local, construção e incorporação, parques urbanismo, vendas Rio Norte, imobiliária, ligue 88462848. Loteamento jardim botânico, 13 hectares de área verde, infraestrutura completa para você construir na Zona Norte, área de maior expansão da cidade. Loteamento jardim botânico, a partir de R$ 264 mensais, próximo ao novo aeroporto. Plantão de vendas no local, loteamento jardim botânico, viver a natureza em família, é mais que perfeito. Construção e incorporação, parques urbanismo, vendas Rio Norte, imobiliária, 87178986. Olha, os moradores de Felipe Camarão enfrentam problemas de água, enquanto em algumas ruas há alagamentos. Em outras, falta água até para beber. Luar. Não é preciso chover muito, basta alguns minutos. E com os bueiros entupidos, o cruzamento das ruas Santa Verônica com Santa Clara em Felipe Camarão se transforma numa lagoa. É muito complicado, né? Tem que dar a volta para passar para outra rua, né? Difícil, né? Sempre que chove fica assim? Mesma coisa. Sempre que chove... Pior ainda. Às vezes tem que ter ditado essa rua. Agora, porque aqui o bueiro joga muito lixo os próprios moradores e causa numa coisa dessa, né? Porque só os governantes não vão fazer tudo isso. Prometemos de, em 2015, resolver o nosso problema, que é facílimo de resolver. Mas nós somos sofredores dessa esquina, dessa última casa ali perto onde está o carro. Fica. Hoje subiu até aqui. Falta pouca coisa para entrar. Então, nós, você está vindo aí, não é só eu que estamos nessa luta, mas o que posso fazer, né? É apelar por Deus. Seguindo adiante, na Rua Cruzeiro do Sul, problema é outro. Desde que a Caerne começou uma obra de saneamento no local, os moradores reclamam que ficaram sem água. Vai fazer um mês já que a gente está sem água aqui. Não tem água de jeito nenhum. Não tem água para beber, não tem água para cozinhar, não tem água para lavar roupa. É um absurdo. A gente não tem um pingo d'água. Cadê a água? Aqui não tem. Agora o recibo não para. Aí está lá, com uma ruma de louça, a minha máquina já está quase cheia de bicho. Porque não tem água para lavar roupa. Esse aposentado conta que teve a casa invadida por água e lama nessa quarta pela manhã. Eu estava na feira. Quando eu, no meio de caminho, uma vizinha me disse, olha só, ela está tudo alagada. E por causa da obra, que já começou há cerca de 30 dias, até o caminhão do lixo deixou de passar por aqui. O lixo não passa, está aí todo mundo com as portas cheias de lixo. Fica aí a produtão no meio da rua e a gente está prejudicado, né? A água até sobe aqui na Rua Cruzeiro do Sul, mas de acordo com os moradores, só até esse ponto aqui. A partir de então, já tem cerca de um mês que os moradores ficam sem água. Quando dá 5 horas da manhã, quando a gente procura água na torneira, não tem mais água porque a água fica correndo uma hora ou duas horas só. Não tem como abastecer o conjunto todo. Eliesio, dona Francineide, dona Dione Maceiro, vocês da Rua Cruzeiro do Sul e Felipe Camarão. Nós tentamos contato com a KN, mas infelizmente ninguém nos recebe, ninguém atenta o telefone. E fica o dito pelo não dito. Essa é a realidade. Falando em chuva, com alagamentos, nós tivemos aí muitos problemas, como sempre, lá na cidade, não, na Zona Norte, tá? Foi um transtorno daquele para todo mundo chegar ao centro de Natal hoje pela manhã. Veja só como é que ficou a situação. O trânsito na Zona Norte da capital já é complicado no dia a dia. E com a chuva que caiu nesta manhã, os motoristas precisaram de mais paciência que de costume. Muita lama, córregos e riachos se formaram pelas ruas. Para quem escolheu a ponte Newton Navarro como trajeto, esperando estar mais livre, não teve muita sorte. Congestionamento foi o que não faltou na manhã desta quarta-feira por aqui. Olha, uma quadrilha fortemente armada invadiu a cidade de Alto Rodrigues. Nesta madrugada, explodiu uma agência bancária no Banco do Brasil. Foram mais ou menos uns 20 homens. Nós estamos tentando o contato com o Major Fernando, mas não estamos conseguindo. E a gente vai colocar a matéria no ar, assim mesmo, né? Vai colocar as imagens, na verdade. E durante a ação, os assaltantes atiraram várias vezes para o Alto, lá no Alto Rodrigues. Até mesmo contra paredes de casas. A ação, de acordo com o relato de testemunho, durou aproximadamente 20 minutos. Os policiais estavam de plantão, ficaram acoados. Não puderam fazer absolutamente nada. Os criminosos utilizaram dinamites para explodir os caixas eletrônicos do Banco do Brasil. Praticamente destruíram toda a agência. Veja só aí as imagens, viu? Ainda não se sabe se eles conseguiram levar dinheiro dos caixas. A quadrilha estava dividida em três veículos. O sufoco foi grande. Os caras chegam de madrugada. Sabem que as cidades do interior são apenas três ou quatro policiais. Quando muito, tem. Se não tem uma companhia, são três policiais. E aí os caras fazem o que querem. Essa é a realidade. Luciano Seixas e Assis que mandaram as imagens para nós lá do Alto, do Rodrigues. Muito obrigado, Luciano Seixas e Assis. Brevemente, papinha está cantando aí. Fica longe de Macau, fica. Daqui a pouco, as últimas informações da área policial para você. Você não sai, não. A gente vai ver aí, repercussão sobre ainda aquele caso dos presos de Macau. Todos amarrados. Foi notícia nacional ontem com Sérgio Costa, viu? Oi, sim. No SBT Brasil. Daqui a pouquinho. Sai daí, não! O bicho vai pegar. A Páscoa do Boa Esperança começou trazendo as melhores ofertas para esta quarta e quinta. Melancia, quilo, setenta e cinco centavos. Mamão formosa, quilo, noventa e oito centavos. Laranja pera, quilo, um e nove. Cenoura ou pimentão verde, quilo, um e noventa e cinco. Gostoso é fazer boas compras. Aproveite! Supermercado Boa Esperança, Parnamirim, Centro Rosa dos Ventos e Parque Industrial. Comprando Natal Cap e títulos de capitalização, você concorre a prêmios e cede 100% do direito de resgate do título à Federação Potiguar e Tênis. E nesse domingo, no Natal Cap, a felicidade é em triplo. Com dois HB20 Comfort Plus, mais vinte e cinco mil. Isso mesmo! Domingo tem dois HB20 Comfort Plus Flex, mais vinte e cinco mil, só no quarto sorteio. E mais, Honda Fan, mais mil reais. Honda Fan, mais sete mil e quinhentos. Honda Fan, mais onze mil reais. E rodadas de seiscentos e sessenta e sete e treze. Quer ganhar? Compre já! Depois de descumprir várias leis favoráveis à educação, agora o governo Rosalba desrespeita a lei de greve, cortando os salários dos grevistas da educação, apesar da legalidade do movimento. A medida é extremamente grave porque fere a própria Constituição brasileira. O SintiRN já tomou todas as medidas jurídicas para barrar essa arbitrariedade. A greve em defesa da educação continua. Agora também em defesa do retorno à democracia no Rio Grande do Norte. SintiRN. Chegou a hora da grande conquista e você pode decidir o lugar que quer estar. Arena de Ofertas Fiat Autobras. Um timaço de carro zero com financiamento facilitado e entrada parcelada sem juros. Siena L1.0 completo com entrada de 10.990 mais 48 parcelas de 699. Gran Siena Tractive completasso a partir de 41.990. Arena de Ofertas. Entre no ritmo de festa na Fiat Autobras. Aniversário com Jol é festa em toda a cidade. Chega mais, vem pra cá, vem ser feliz de verdade. Porcelanato 50x50 esmaltado retificado Elizabeth 16,89. Galhaco Apluve Tigre 39,90. Textura Rústica e Kine 79,90. Tinta Rente Cobre Muito Souvenir 167,90. Serra Mármore com Disco Skill 179,90. Faça bonito, aproveite essa mega promoção. Aniversário com Jol, festa em toda a cidade. Preço campeão Rabelo. A semana inteira com preços imbatíveis. Venha conferir e corra pro abraço. Notebook Samsung, por apenas 12 de 102,90 mensais. TV de LED 40 polegadas Smart, de 2150. Agora só 1499. Escolha o seu. Cafeteira, sanduicheira ou espremedor, por apenas 34,90 a vista cada. Preço campeão é só na Rabelo. Aqui é fácil ser feliz. Grupo Flash completa 15 anos, mas quem ganha o presente é você. Por apenas 65 reais mensais, mas taxa de 150 reais da instalação. Você tem seu veículo rastreado e monitorado 24 horas. Flash rastreamentos. Fone 365-344-01. Fone 365-344-01. Liliane, Liliane, toda a turma ontem, estive lá na Fast Market, ontem, gastando dinheiro lá, viu? Nenhum, ou falar com o Geo Janel, não ganhei nenhum desconto. Alana Gonçalves, filha de Pretinha, em Canguaretama, trabalha na casa da Renata Passos. Um abraço, obrigado pelo garinho. Cleide Sacomante, São Paulo, sogra do meu amigo Rian, da Satélite Car, rastreador de carro lá, Satélite Car. Tá assistindo nós aqui em Natal, vem de São Paulo. Abraçar a dona Gerilda de Estremóis, adora papinha. Tá certo, deixa eu ver. Abraçar a Valder Lúcia, família do Nova República. Vanessa Sanzo, do Nova Natal. Abraçar o pessoal de Cleide Eventos, lá em Monte Belo. Monte Belo, é? Monte Belo, Raquel e as meninas de Cleide Eventos. Um abraço, obrigado pelo carinho. Deixa eu ver aqui o aniversário de Abilene, irmã de Abimael, Abimajou, meu secretário, esposa de Jotinha, na Coabinal, completando o ano hoje. Ela é enfermeira do Deocles, Marcio, parabéns, tudo de bem. Eu quero bolo mais tarde, viu, Abilene? Pode se ligar, eu quero bolo. Babalu, da Rua Porto Alegre, na Cidade da Esperança, Camilô no Alecrim. Aniversário de Jusinha, em Parnamirim. Elginho dos Teclados e Pinguim, cantor de Mossoró. Família do Soldadinho de Touros. Nicole, Nicolas, na Matriz Sagne, aqui na Avenida 4. Um abraço, obrigado pelo carinho, pessoal da Matriz Sagne. Cefas e Neto, da Natal Pizzaria, lá no Jiqui. Alisson, na Churrascaria do Armado, estive lá ontem. O Alisson, meu amigo, o meu amigo Alisson agora está com o Cefs lá. Tudo bom, né, Alisson? Obrigado pelo carinho. Nicole e Gabriel, de 9 anos, no Santarém. O, deixa eu ver aqui, está falando aqui que o texto da férias da PM, que disse que ia ser paguinho, dia 10, NECA de Pitibiriba. O governo enrolou vocês, não botou nem um terço e nem um terço no pescoço, para vocês orarem, Ave Maria, é que vai receber. Precisa-se de uma cadeira de roda. Quem tiver uma cadeira de roda, ligue aí, pelo amor de Deus, 9922-2540. 9922-2540. Precisamos de uma cadeira de roda. Pode ser usada, viu? Deixa eu ver aqui, domingo, dia 16, a partir das 9 da manhã, no Gnado de Esportes de Jardim Lola. Grande aulão gratuito para o Enem 2014, promovido pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Você não pode perder, as inscrições serão feitas no local. Domingo, 4 da manhã, isso aqui. Hoje, o Dia do Evangelico, em Veracruz. É às 18 horas, no pavilhão, lá de Veracruz. Não é pavilhão de Alcaçuz, o que, Martim? Conversa, mexeira? Lá no pavilhão de Veracruz. Alice Marcial, banda pentecostal, preletor Reni Elton Fernandes. Tá bom? Se eu tiver um tempinho, eu dou uma passada por lá. Depende, hoje eu tenho a gravação do programa. Fernando Florencio, aonde? E Letícia, em Rio do Fogo. Ele é soldado lá, é policial, lá em Rio do Fogo. E lembrando que dia 4, eu estou quentando lá em Gilson Bife. Dia 5, em Barra do Macharaguato, no Princesinha Clube, com Rodrigo Leal. Dia 11, em Serro Corá, eu e Yari Maia. Dia 19. Dia 11, eu estou com Rita de Cássia e Banda Mel. E na boa, lá aqui. Inauguração do clube, eu não posso dizer ainda onde é, não. Tá bom? Oito, oito, sete, um, noventa, zero, meia, ligue para me contratar. Oito, oito, sete, um, noventa, zero, meia, para contratar o show do Papinha. Ontem você viu aqui os presos amarrados no corredor da Delegacia Macau. Foi primeira mão, viu, gente? E Sérgio Costa, conta para nós como é que foi essa situação por lá. Alô, Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Os 17 presos que se encontravam amarrados em um corredor da Delegacia da Cidade de Macau já estão sendo transferidos desde o início da manhã de hoje. Esta informação foi repassada por um agente da Polícia Civil daquela mesma Delegacia. Por telefone há pouco tempo eu conversei com o coordenador do sistema penitenciário, o Major Castelo Branco. Ele me relatou que desde ontem, às 16 horas e 30 minutos, que emitiu uma ordem de autorização para essas transferências acontecerem. Os presos estão sendo levados para unidades prisionais de Natal e da Grande Natal. Entre eles, três mulheres, uma delas grávida de três meses, foram as primeiras a serem transferidas. A Delegacia começa a voltar ao normal depois de ser mostrado um problema que virou notícia nacional no dia de ontem. Ciro, segue com você. Oi, Pedro. Na notícia nacional que a gente viu isso daí, o Sérgio Costa em plena... em pleno SBT, trazendo aí o... arrumação. Vamos falar assim, uma arrumação mal feita na Delegacia de Macau, com 17 presos, incluindo três mulheres, e uma grávida e a outra amamentando. Uma desmoralização. Essa é a realidade. Desmoralização para o nosso povo. Não estou falando que a mulher que está grávida, ela é traficante, não tem nada a ver com a outra. Eu estou falando que não eram para estarem todas amarradas, todos amarrados. Inclusive as mulheres grávidas junto com os homens. Essa é a realidade. Tio, eu quero dar um aviso agora da educação para você. Hoje, ainda temos vagas. O IER Cursos continua dando 20% de desconto nas mensalidades e você continua participando das promoções. O aluno que indicar, o outro aluno e os dois que fizerem a matrícula, ambos ganharão um curso básico intermediário de inglês. Inscrições no Easton Xuxu. Corra, faça a sua matrícula e concorra a uma moto Honda. Dois TVs de LCD e dois tablets no Colégio Easton Xuxu. Último dia de inscrição até sexta-feira, 5 da tarde, no Colégio Easton Xuxu, tá bom? IER Cursos Instituto de Energia Renovável, o primeiro e único curso de energia eólica do Brasil. Natal, Panamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante. O IER Cursos, só essa semana, atendimento só na escola Easton Xuxu. Até 5 da tarde, apoio da Secretaria Estadual de Educação. IER Cursos, mais informações. Até 5 da tarde, de sexta-feira, no Easton Xuxu. Gente procurando gente. Essa que vai aparecer no seu vídeo é Fernanda Marlene da Silva, Santos de 15 anos, saiu de casa em Mangabeira, na última segunda-feira e desapareceu. A família está preocupada. Quem souber o paradeiro, ligar 94299751. No último sábado, um crime na Cidade da Esperança deixou a mãe com um sentimento de justiça. Ela não sabe o que pode ter motivado o assassinato? O seu filho. Doar. Para a polícia é só mais uma estatística, mas para essa mãe é o segundo filho levado pela violência. Aos 24 anos, Daniel Gomes da Silva foi assassinado a tiros por volta das 10 horas da noite desse último sábado no bairro de Cidade Nova, na zona oeste da capital. O crime aconteceu exatamente nesse ponto aqui da Travessa Pinheiro. Apesar do lugar ser bem estreito, com casas próximas, até agora a polícia não tem nem um suspeito para o crime. A mãe da vítima ainda procura um motivo para o assassinato do filho. Depois de ser baleado, Daniel chegou a ser socorrido por vizinhos. Foi levado até um hospital, mas morreu logo em seguida. Ele estava sentadinho ali, fumando ali, esse carrinho dele. Mataram o meu filho na covardia, por trás. Aí, quando eu fui olhar, ele já estava ali deitado, já estava vivo, chamando ali, falando, sem querer falar. Aí, quando chegou bem aqui, botaram ele nessa areia aqui. Botaram o meu filho na areia, não morreu de areia aqui. Aí, esse homem dele socorreu, esse homem daí, um crento aí, socorreu ele. Botaram ele na pampa, aí levaram para o Valfrede, chegou lá, não resistiu. É, a gente lamenta, assim, de uma forma pela mãe, né? Quem sofre. Mais policiais nos relataram que o camarada já tinha envolvimento com coisas ilícitas, com coisas erradas. Eu não vou explicar aqui o que é coisas erradas. Você imagine tudo, incluindo principalmente 98% de drogas. Deixa eu dar um recadinho para quem quer ter um sorriso bonito, que nem o sorriso da Giorgia Neri. Minha amiga Giorgia Neri, a menina da festa de marco, preste atenção. Você que usa dentadura, não é o caso dela. Isso aí é luíra à toa. Prótese dentária, não está satisfeito, ela não para na sua boca, não senta os sabores dos alimentos direito, não está satisfeito com a estética do seu sorriso. O implante dentário é a solução do seu problema. Os implantes dentários trarão de volta conforto, qualidade de vida e a beleza do seu sorriso. Então, invista nele Sorria Sem medo na Sorridentes, maior rede de clínicas odontológicas do país. Também está aqui em Natal com duas unidades pertinho de você. Uma no Alecrim e em Igapó, outra no Igapó. A Sorridentes é como eu. É só conhecer melhor para ver como é simples. Experimente, basta ligar 0800-601-1520. O 0800-601-1520. A Sorridentes é tão simples como sorrir. Ó, tenho uma notícia para você agora. Dia 29 eu estou cantando em São José de Meipibô. Ah! Eu e Ropso Farias, o homem da sanfona. Amanhã vou mostrar o CD de Xavier Araújo, que já está na rua, né, Xavier? Esqueci de trazer, está dentro do carro. Ó, está vindo agora o Zormão do dia. A gente fica por aqui com o Patrícia da Cidade. Nós voltaremos amanhã, meu dia, no nome de Jesus. Sei que ele vai deixar e vai querer ser. Jornal do dia com o Geórgia Nery, a garota da festa. Eu fui lá ontem, viu? Boa tarde, Geórgia. Ciro, boa tarde para você. Sabe que é muito bem-vindo e você é quem manda lá, né? O desconto, você é quem diz quanto é que é. Vamos corrigir aí essa sua reclamação. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, vamos falar sobre as obras dos acessos ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que estão no meio de uma polêmica. A conclusão estaria sendo bancada pelo consórcio responsável pela construção do aeroporto. O governo nega. Todos os detalhes sobre essa polêmica você confere nessa edição, que destaca também. Alagamentos, trânsito complicado. Chuvas atrapalham a vida do natalense nesta quarta-feira. Proprietários de hotéis aguardam com ansiedade o número de leitos que vão ser bloqueados pela FIFA. Campeão do primeiro turno, o Globo de Ceará Mirim se prepara para enfrentar o Baraunas. Tribunal Superior Eleitoral lança campanha para conscientizar os jovens da importância do voto. O Jornal do Dia dessa quarta-feira, 12 de março, começa falando sobre o caos em Natal no início da manhã por causa da chuva. Vários pontos da cidade ficaram alagados e trafegar pelas vias ficou ainda mais complicado.